Quero mais dias de sol, festa ao anoitecer Ver o dia acordar, por dentro me amanhecer Verdades são mais que palavras Não espero serem ditadas Não me prenda quase nada Já que detesto despedidas A gente não combina, mas sempre se deu bem Feito noite, dia, quando vai, outro vem Se ela me ilumina, eu ilumino também Vê se fica um pouco mais A gente não combina, mas sempre se deu bem Feito noite, dia, quando vai, outro vem Se ela me ilumina, eu ilumino também Vê se fica um pouco mais Paparapapapapaparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Tchau.